Manda Garden Muito bem A menina acontece A menina , ela Danzou Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando, então mulher vamo lá Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando, então mulher vamo lá Aí tu quer aquecimento né, tu quer aquecimento pra rebolar esse bumbum né Pode ficar tranquilo que o Jerry Smith vai mandar pra você, ta bom? Vamo assim ó Bale chão Eita me nena braba Ela é escula Acha na dança ela vem, no estilo magnate A menina braba, ela esgola Acha na dança ela vem, no estilo magnate Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando, então mulher vamo lá Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando, então mulher vamo lá Pode assim ó, vai, vai Eu fiquei Eu fiquei Aquecimento pra ela, pra ela, pra ela Aquecimento pra ela, pra ela, pra ela Eu tô comateurs pra ela, pra ela ela Aquecimento pra ela, pra ela